Delcio Sniper Estes niggas do meu bairro mano Eu dou desprezo, esses bicos com quem anos mano Eu já não pego, tipo pra dormir na Europa Acordo sempre fresco Estes niggas tentam seguir só que eu já não pego Niggas tamo atrás da tábua, nova escola pede água Sem margila deixa um marco, essa toda mano é santa Ligas tamo atrás da tábua, nova escola pede água Sem margila deixa um marco, essa toda mano é santa 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 Essa toda mano é so ro Tipo o novo Mandela, pisa perto, miro finga me confundem com eu Só porque eu marco esse beat, tipo o que eu sofro Dos anjos do céu, me chamo Edson Tô louco, tô cheio de talento, tô a levar Esses niggas tipo vento, não me tenta Se não, viro Lourenço, estrago o palco, depois vou no concerto É muito fogo nesse beat, arrefeço Tô tipo Braga nesse game, afeto Eu não tolero, deixo o beat no gesto Muita mistura, apoio, controlo o processo A gata minha, tipo gato no teto, sou o Agostinho Mas não quero ser neto, tô tipo Tarsio Mato até no domingo, num alto nível com Miguel e o Neto Liga, toma saída na água Nova escola, feia de água Sem mar de lade em maricação Essa toda a kata é santa Nega tem mais atrás da tava Temos cola perdi água Sem mar de lade em maricação Essa toda a kata é santa 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 Eu os meus migas somos muito fera Pra me levar tem escrito é foco e letra Bruno tenta, fico entrando, exagera Tua baby me encoste, a tropa lida gera Novo no game, crack tipo Messi Me deixe niggas, tipo CR7 Levo teu grupo de ponta a ponta Nos matamos de vibe, tá não se mente Fá com niggas, guerreira é minha cru Fica com a fama, é que eu quero o combo Pisa no tênis, nigga, vai sangrar Cabana no peito, a baby tá chorar África, no meu coração Eu só abençoo o nosso lugar África, somos muito mal Migo, bome, chega a dar Niggas, tá mais fã da água Nova escola, fã de água Sem matrilha, deixa o mar Essa toda a mané santa Niggas, tá mais atrás da água Eu busco o la peito de água Tem mar de lá, deixa o mar Essa toda a mané santa 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 Yeah, yeah, hook up Yeah, bang, bang, bang Yeah, yeah, alright Yeah, yeah, hook up Yeah, it's a sniper Yeah, boom, 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 boom I, bitch Yeah, yeah, yeah